Não, esse arroto não foi meu galera, é brincadeira, tá? Isso aqui eu peguei na internet. Isso aí galera, só avisando pra vocês que produto novo na loja, vocês pediram muito a questão de caneca, camiseta, malas pad, que nós havíamos tirado, nós falamos que estávamos planejando alguma coisa nova, e é isso aí. Assim, chegou essa edição de colecionador, tá? Da família Tebian. Eu ia fazer um unboxing disso aqui quando chegou, só que vocês sabem que eu gosto muito de caneca, de livro, bonecos e computadores, né? Então assim, ia chegar, eu ia fazer um unboxing, só que quando chegou, sabendo que era caneca e camisa, eu reagi igual esse menino aqui, ó. Pois é, essa foi minha reação. Então tá bom, tô passando aí só pra poder mostrar pra vocês, tá bom? A caneca da família Debian, aqui você pode ver que vai ter o Debian, o DeepinLinux, o ThermSmallLinux, o KDN1, o SteamOS, o Linux Mint, o ThermSmallLinux, o Ubuntu e o KaliLinux, que é, bom, é a família Debian. Ah, o Ubuntu não é Debian? Sim, o Ubuntu é o Debian, ele faz parte da família Debian. E a segunda mão é a família de distribuições que tem. Então é isso, nós fizemos isso aqui, é, como vamos dizer, é uma versão comemorativa pra família Debian, tá? Então tá aí, ó, camiseta, a caneca e tem um mousepad. Que Debian deixou de ser somente uma distribuição, ele passou a ser mais uma plataforma de desenvolvimento. Tanto que no vídeo que tem aqui da série, os vários sabores de Linux, vocês podem ver que Debian é utilizado até mesmo fora do projeto Debian, como na família iLumoOS, que é o fork do antigo OpenSolaris. Eles tem um Debian deles, onde toda melhoria que é feita de estabilidade e segurança vai ser herdado nas outras distribuições da família iLumoOS, inclusive o OpenIndiana. Então é isso, galera, está aqui, vai estar disponível lá na GeoStore, é edição limitada, tá? E de colecionador, então quem tiver vai ter, quem não tiver não vai ter. E, bom, vai sair custando uns 150 reais, a camisa, a caneca e o mousepad com frete grátis pra algumas regiões do país. Pode conferir na descrição aqui, tá bom? Vai ter desse vídeo. E, bom, pra algumas regiões do país não vai ter frete grátis, mas dá pra negociar. É só mandar um e-mail pra contato, geostore, arroba, gmail.com, que a gente dá uma trabalhada aí, beleza? Então, é isso aí. Edição de colecionador e eu garantei a minha, beleza? É isso aí, um abraço e falou!